Galera, beleza? Marcos Paulo na área, mais um vídeo aqui do nosso canal Raiz Alvinegre. Se você chegou aqui pela primeira vez nesse canal, caiu aqui de paraquedas e gostar do conteúdo desse vídeo aí, já deixa o like, deixa o seu comentário que com certeza eu vou responder. Se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações todas as vezes que a gente subir um novo vídeo aqui no nosso canal, né galera? Primeiramente quero agradecer a galera, o último vídeo foi um sucesso, mais de mil visualizações. A gente conseguiu aí mais de 100 inscritos, vocês são demais. Continue aí nos ajudando, compartilhando os nossos vídeos, comentando os nossos vídeos aí nas páginas do Facebook relacionadas ao Botafogo. Vai lá, curte nossos vídeos, manda para os amigos botafoguenses porque juntos nós somos mais fortes e juntos nossa voz vai mais longe, galera. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa quantidade de penhoras que estão acontecendo no Botafogo. Todo dia tem algum jogador novo entrando na justiça, todo dia tem alguém fazendo alguma coisa contra o Botafogo. Nós vamos tentar explicar aqui o que está acontecendo. Assim que o Mateuzinho soltar a vinheta, eu volto para a gente trocar uma ideia sobre isso aí, valeu? Mateuzinho, meu filhote, solta a vinheta! Fala galera, voltando aí, Marcos Araújo. Marcos Paulo também pode ser administrador aqui do canal. Galera, é o seguinte, S.A. está aí, as portas, né? Podendo começar a qualquer momento, mas tem um porém. Tem horas que boca fechada não entra mosquito. Era um ditado que a minha mãe lá de Minas Gerais, 80 anos, dona Euni, sempre fala, hein? Boca fechada não entra mosquito. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. No começo do ano, ou no ano passado, melhor dizendo, a S.A. estava precisando de 250 milhões, era o assunto. Precisamos de 250 milhões, 300 milhões, né? Para poder começar o projeto da S.A. Beleza. Show. Esse ano, Carlos Augusto Montenegro vem e fala que tem 230 milhões já nas mãos, faltando 20 para poder começar o processo da S.A., da implantação da S.A. no Botafogo. Porque um investidor ia investir 40 milhões, resolveu investir só 20, então ficou faltando 20. Depois, veio um outro papo falando que tinha 185 milhões, estava faltando 25 milhões, porque para iniciar o projeto S.A. precisaria de 210 milhões. Aí é o que eu falo para vocês. Se tem um cara devendo você, tem um cara que está te devendo um dinheiro, tu emprestou ali 50 reais para o cara, aí você descobre que aquele cara ganhou um dinheiro no bicho, ganhou um dinheiro aí, foi mandado embora, pegou uma rescisão, o que é que você vai fazer? A primeira coisa que você vai fazer, aquele cara que passa por você e te dá desculpa todo dia, imagina esse cara te dando desculpa durante 20 anos e não te pagando os 50 reais, e você fica sabendo que ele recebeu o dinheiro, a primeira coisa que você vai saber, que você vai fazer, desculpa, é ir na direção dele, meu filho, para cobrar esse dinheiro. Aí vem o Montenegro e fala que o Botafogo tem 230 milhões. O que é que aconteceu? Todos os caras que estão, que o Botafogo está devendo, na mesma hora entraram em contato com seus advogados. Ó, viu uma declaração que o Montenegro falou aí, que tem 230 milhões, vai lá para a gente poder pegar o nosso dinheiro. E os caras estão vindo, estão vindo, estão vindo em cima do Botafogo. Qual é a necessidade de falar disso agora? Qual é a necessidade de falar para o Botafogo tem 185 milhões, está faltando 25 milhões para chegar em 210 milhões e começar o processo da S.A.? Qual é a necessidade? Para quê? Não era melhor ficar quieto? Como está o projeto do S.A.? O torcedor, ele é curioso, o torcedor quer saber, eu entendo, porque eu sou torcedor. Eu sou torcedor. Eu entendo como é que funciona. O torcedor vai perguntar como é que é. Está tudo esquematizado, já está tudo, já está andando. S.A. vai ser implantada, está faltando um pouquinho. Mas já tem, não, são 40 investidores, todos eles botafoguenses. Aí já gera um burburinho nos torcedores, porque já rola aquele papo de que são os mesmos investidores que sempre estão ali no Botafogo, ajudando o Botafogo. Então nada vai mudar. Para que falar isso? Não era melhor ficar quieto? Não era melhor implantar? Para que falar que são 40 investidores, todos eles botafoguenses? Para que? Qual é a necessidade? Boca calada, boca calada não entra mosquito, meu filho. A melhor resposta, muitas das vezes, é o silêncio. O cara mais certo nesse momento de S.A., o cara mais correto nesse momento de S.A. É o Mufarrete. O Mufarrete não fala nada sobre S.A. Perguntado sobre S.A., ele dá uma palavrinha aqui, uma palavrinha ali, mas fica quieto, não fala nada. Boca fechada. É o cara que está agindo mais corretamente. Agora tem um monte de gente falando um monte de besteira, não sei para quê. Sem necessidade nenhuma. Já tomamos uma pernada no Iaia Tchurré, no caso do Iaia Tchurré, falou para todo mundo que o cara estava querendo jogar no Botafogo, que o cara estava animado, que a torcida empolgou. Daqui a pouco o presidente do Vasco foi lá e deu uma calça riada. Depois tomou uma calça riada também, mas deu uma calça riada. E a gente não aprende, meu filho. A gente não aprende. Meu irmão, boca fechada. Faz as coisas. Quando as coisas acontecerem, quando o dinheiro estiver realmente na conta e as coisas estiverem para acontecer, começa a ligar para os caras que estão devendo. Por exemplo, o Rodrigo Beckham, que está há 20 anos cobrando o Botafogo, liga para ele. Qual é, Rodrigo? Dá um pulo aqui. A gente está com o dinheiro aqui, quero negociar contigo. Você aceita X? Aceitou. Beleza. Aí você divulga. O Botafogo já começa a acertar com os credores. O Botafogo S.A. foi implantado e já começa a acertar com os credores. Agora, quando você canta a pedra que está com o dinheiro, é normal. Todo mundo vai vir em cima do Botafogo. É normal. Todo mundo que está com o dinheiro para receber no Botafogo vai vir. Vai querer ser o primeiro. Entendeu? Então, sem necessidade, que a imprensa já não gosta. A imprensa já se amarra em falar mal do Botafogo. Mas aí os dirigentes abrem a boca e vêm falar besteira. E vêm dar munição para essa imprensa que já não gosta do Botafogo bater no Botafogo. Entendeu? Sem necessidade nenhuma de falar essas coisas. Sem necessidade nenhuma. Boca fechada, não entra mosquito. Às vezes, a melhor resposta é o silêncio. Valeu, galera? Mais um vídeo aí do canal Raiz Alvinegra. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixa seu like. Compartilha o nosso vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Facebook. Dá essa moral. O canal precisa crescer. O canal crescendo. A nossa voz vai crescer também, com certeza. Deixa seu comentário que eu vou responder aí seus comentários aí no nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações para você receber os vídeos todas as vezes que a gente subir um vídeo novo aqui no nosso canal. Valeu, rapaziada. Fiquem com Deus. Boa quinta-feira para todo mundo. Desculpe. Fui. Dá-lhe fogão. Tchau.